E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, em mais um momento aqui em nosso canal. E hoje eu quero trazer para vocês algumas informações importantes, pessoal. Informações essas que temos que acompanhar, temos que analisar e ver se realmente será cumprida. E quais informações seriam essas em que eu estou falando para vocês? Bom, são atualizações que estão ocorrendo nesse momento. E o melhor, será que essas atualizações ocorrerão dentro do prazo prometido? Dentro do prazo que está estipulado? Coloca aí nos comentários se você acha que essas atualizações que eu vou passar para vocês serão cumpridas dentro do prazo ou não? Vão colocando aí, por gentileza. Enquanto isso, vou pedir aquele favorzinho para vocês. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho, clique em todas, porque, desta forma, todas as vezes em que a gente colocar um vídeo novo no canal, você será notificado e vai ficar por dentro das informações. E também já aproveita e deixa aquele joinha, pessoal. Aquele joinha em que o YouTube fala assim, poxa, esse vídeo é legal, esse vídeo é bom e entrega para mais e mais pessoas. Ok? Posso contar com vocês? Então tá joia, pessoal. Então vamos ao nosso assunto. Bom, nesse momento, né, nós temos o Dataprev barra INSS, ou seja, são, né, órgãos separados, mas ao mesmo tempo, né, são órgãos juntos aí que andam em conjunto, não é verdade? E que estão, nesse momento aí, passando por algumas atualizações. E que atualizações são essas? Primeiro, a atualização da folha de pagamento, né, de todos os beneficiários, ou seja, nesse momento, o Dataprev está processando a folha de pagamento de todos os beneficiários do INSS. Isso acontece mensalmente, né, porque todos os meses precisa fechar a folha, precisa atualizar a folha de cada um. Por quê? Aquelas pessoas, por exemplo, que não tem nenhum empréstimo, ou não fez nenhuma nova contratação, ou não terminou de pagar nenhum empréstimo, não teria, teoricamente, nenhuma atualização a acontecer, certo? Nesse momento, né, seria basicamente só fechar a folha, né, e colocar o mesmo valor de salário para o próximo mês. Mas, existem muitas pessoas em que o INSS, o Dataprev, precisa fazer as atualizações com relação a valores, né? Então, são empréstimos novos, empréstimos que tem que fazer o desconto mensal, empréstimos que terminaram, portabilidades que foram feitas, ou seja, trocas de banco, ou seja, muitas informações em que o Dataprev e o INSS precisa atualizar para que, obviamente, a sua folha seja fechada com sucesso, né, tudo certinho, para que você possa receber o seu pagamento na data correta. E isso está acontecendo nesse exato momento, ou seja, nesses dias, tá? Esse mês, a previsão da maciça, que é o fechamento da folha de pagamento, está prevista do dia 3, aliás, do dia 9 ao dia 13, tá? Dia 13 vai cair num domingo, né, muito provavelmente aí que esse... É claro que tudo isso é feito através de sistemas, né, os sistemas trabalham, né, independente se é um dia útil ou não para essa finalidade, mas, né, é pouco provável que termine o fechamento da folha esse mês no dia 13. E eu vou dizer o porquê para vocês. Não é que eu ache que vai ter um atraso, mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, como começou um pouquinho antes, né, do que normalmente acontece, o fechamento das folhas, começou esse mês no dia 9, e os pagamentos vão começar no dia 25. Então, assim, do dia 13 ao dia 25, temos bastante dias, né, para que o INSS ou o Dataprev possa terminar com folga o fechamento da folha sem ocorrer atraso realmente nos pagamentos, né? Graças a Deus, né, nunca houve aí uma questão de atraso nos pagamentos, mas, já tivemos, e aí, se a gente analisar nos últimos 4 ou 5 meses, né, o Dataprev vem atrasando a data do fechamento da maciça, mas, graças a Deus, sem atrapalhar o início da folha de pagamento. Então, eu acredito que, com relação ao fechamento da folha, a atualização da folha, infelizmente, será mais um mês que não será cumprido o calendário divulgado, mas, por um outro lado, sem qualquer tipo de atraso no início dos pagamentos, ou seja, sem qualquer tipo de prejuízo ou dores de cabeça, né, dores de cabeça para você que é beneficiário do INSS. INSS. Ok até aí sobre esse assunto? Deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Já coloca o seu comentário aí sobre esse assunto para a gente, tá? A outra informação, né, a outra atualização em que o INSS, em que o Dataprev, está fazendo também, neste momento, em conjunto, né, é a atualização referente às pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que até o presente momento está suspensa, né, a possibilidade da contratação do empréstimo consignado, mas que tem como previsão a liberação novamente, ou seja, a volta das contratações, agora para o dia 25. Ou seja, nesse mesmo período de agora, em que o Dataprev está fazendo a atualização da folha de pagamento, ele também, né, vai ter que conciliar a atualização também sobre a liberação para contratações de empréstimos consignados para o pessoal do BPC Loas, tá? Existe uma expectativa muito grande, muito grande realmente que essa data, né, em que foi passado anteriormente, do dia 25, seja realmente cumprida. Os bancos estão apostando muito nessa data, alguns bancos já estão se manifestando, né, de forma positiva com relação a essa atualização, tá? Ou seja, os bancos já estão soltando comunicados, realmente contando que vai começar as aprovações agora no dia 25. Então, tudo está caminhando, né, para que aconteça de forma realmente positiva, tá? Por isso, nós estamos acompanhando esse período agora de maciça, essas atualizações, por quê? Serão cruciais para esse momento diante das expectativas que estamos, né, aguardando aí para esse momento no mundo do consignado, no mundo do INSS. Pessoal, deu para vocês entenderem? Coloquem aí nos comentários se vocês entenderam, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês gostaram do conteúdo, da forma que eu trouxe aqui para vocês. Coloquem aí nos comentários que eu vou responder um a um de vocês, ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.